No quarto, nesse momento, pode ir questionar, certo? Então, o programa é formatado, tipo, quando você aprende a escola A, B, C, F, G, H, I, J, tá? Aprendeu a sequência, agora vai aprender como combinar a sequência, tá? Esse é o módulo 1, tá aí? Aprendeu o módulo 1, decodou, compreendeu, bate o módulo passado, solte as duas vezes, e essa aqui é a parte, e a prescrição básica, digamos, resumida, da metodologia. A gente começa o programa de treinamento de treinos, então, se eu perguntar, e ao que vocês fizeram lá, o programa novo, o treinamento físico funcional para conectar, o programa de treinamento físico funcional para conectar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.